Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chapado e eu estou aqui hoje para te falar que se o MyClub do PES 2021 tiver essa pequena mudança, ele vai ser muito melhor que o Ultimate Team. É isso aí pessoal, eu ainda estou um pouco ruim da garganta, estou melhor já do que antes, tomei antibióticos, já está tudo passando, maravilha, a bactéria está saindo do meu corpo, ai do meu corpo, bactéria, apesar de ter várias de vocês dentro do meu estômago, mas tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui a falar do PES 2020, né, e hoje a gente vai, eu quero, cara, uma dica que aconteceu um negócio bizarro aqui no PES, a Konami que ela fez, ela deu 11, 11, 11, é muita coisa, 11 olheiros para todo mundo que estivesse logado aqui no MyClub, e seriam olheiros baseados no time que você tinha, como o time que você estava suportando, o time que você estava suportando, torcendo, digamos assim, o time que você estava usando o uniforme e o símbolo aqui no MyClub, né, eu estava usando aqui no PSG, então eu ganhei aqui, ó, pode ver, ó, uma porrada aqui de olheiro do PSG, pô, da hora, show de bola, legal, eu tenho do Bar de Munique aqui também, eu tenho aqui alguns outros aqui, mas daí, mas daí? Aconteceu o seguinte, eu ganhei tudo isso, e olha, por exemplo, vamos botar aqui, PSG, vamos tentar usar o sistema deles aqui, agora eu quero tentar ganhar outro jogador, ah, vamos ver, qual que eu posso usar, beleza, esse aqui, ó, 1,35 ou mais alto, quem que eu posso ganhar? Então, assim, cara, esse sistema é muito merda, cara, é muito merda, é legal isso que a Konami fez, mas é muito merda, porque eu posso tentar aqui, na sorte, abrir o empresário, o olheiro que elas me deram sozinho, só que, olha aí, a minha porcentagem de chance de tirar uma bola preta é 1,06, cara, Minha porcentagem de tirar uma bola prata é 43%, é boa ainda, mas bola branca é 48%, então, é lixo, você precisa realmente fazer as combinações pra você ter, realmente, um jogador legal, Mas é que nem eu mostrei pra vocês, tá? Se você for dependendo só aqui, ou você dá muita cagada de tirar algum empresário muito bom, 5 estrelas, algum olheiro, desculpa, eu tô sempre confundindo o nome, Mas a maioria que você vai ganhar jogando partidos aí, normalmente, vai ser, no máximo, 4 estrelas, tá? Vai pela minha experiência, é difícil você tirar uns 5 estrelas, na verdade, a maioria ainda que você acaba ganhando, São 3 estrelas ou menos, mas o 4 estrelas, se você tiver um 4 estrelas, o máximo que você vai conseguir é um jogador bola ouro, pra você conseguir bola preta, você precisa ter um olheiro 5 estrelas, E é difícil de você ganhar jogando, então, o que você precisa fazer? Como é que você ganha, então, esses 5 estrelas que tem no jogo, que você pode aí tentar tirar, como eu vou mostrar aí pra vocês, Pode tentar tirar ali Neymar, Mbappé, o Di Maria, tá? Alguns jogadores divertidos de se utilizarem aqui, é... no modo My Club. Você tem que vir aqui, nesse tal da casa de leilões, e aqui, você vai ter que dar leilão e utilizar o seu GP, o que é muito legal, não tem como comprar isso aqui pro My Club Coins, Legal, então você tem que realmente farmar GP, jogar bastante jogo, ter bastante GP pra você conseguir comprar o que você quiser, e aí, você vai ter que comprar aqui, baseado nas suas escolhas, né? Então, por exemplo, ali, eu tenho do PSG já, então, vão ser só os jogadores do time do PSG, e eu posso vir aqui e escolher outros aqui, por exemplo, Esse aqui, táticas preferidas, estilo defensivo, pressão na frente. Se eu clicar aqui, vamos dar uma olhada se dá pra olhar os jogadores que vêm nesse aqui, Ver todos os jogadores, ele vai mostrar pra mim aqui, os jogadores que podem vir nesse olheiro. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, ó, esse aqui pode dar Cristiano Ronaldo, Messi, o Adão Neymar, então você vai olhando aqui, e daí você tem que fazer, mais ou menos, né, fazer, como se fosse uma matemática, né? Então você pega aqui, e bota só que os jogadores que forem do PSG, que vão estar junto com você. Beleza? Então, é, é, você tá entendendo? Aí você vai fazendo soma e subtração, e tentando fazer essas coisas. Só que daí o que acontece? Olha esse aqui, que já não é um empresário tão legal assim, e já, um olheiro tão, já até acabou, que merda. Mas, olha o preço que tá, tá? O preço, vamos olhar outros 5 estrelas aqui, ó. Esse aqui, 5 estrelas, estilo de jogo, nenhuma. Joel! Mas tá, ele tá custando 9 mil, e vamos ver os jogadores que tem aqui nele, vamos dar uma olhada, olha aí, que legal. É um olheiro 5 estrelas, que pode te dar só bola prata. Então, assim, é um sistema zoado, porque é muito caro isso, 9 mil, olha que outro, ó, da Escócia, cara. Da Escócia, 5 estrelas, 25 mil GP, é muita coisa, e aí o que acontece? Não é assim, ah, eu tenho 25 mil GP, eu vim aqui e eu comprei essa porra. Não, tem que dar lance. Se eu der o lance de 25 mil, vir alguém dar um lance maior, a gente vai ficar nessa porra, até alguém ganhar. Então, é quem tem mais dinheiro, vence. É um sistema de leilão. E é um sistema, cara, é muito merda, porque você precisa comprar 3, tá? Pra você ter certeza do jogador que você quer, geralmente você vai precisar comprar 3 desses olheiros diferentes. Então, é muito difícil, você gasta muito tempo, tá? É bastante tempo, porque, de novo, é um leilão, então você precisa ficar esperando o leilão se completar. Não é apertar o botão e comprou, beleza, vamos lá. Você precisa esperar. Se você der sorte ainda de conseguir ter o seu lance aceito, tem que esperar o tempo pra acabar. E é o seguinte, não tem um lugar que tem todos os leilões, todos os olheiros pra comprar. Você tem que ver o que a Konami coloca. Porque isso aqui não é um player que colocou aqui pra vender. Não é como se fosse um mercado de transferências de olheiros. Não é a Konami que decide quem eles vão colocar em qual horário. Então, você tem que ficar aqui, ficar procurando. Ah, beleza, agora tem um aqui da Grécia, tem um aqui do Brasil. E você tem que ficar procurando e tentando achar aqui o olheiro que você quer pra colocar o jogador que você quer. Então, cara, toma muito tempo. Toma muito GP. Você precisa realmente gastar muito GP. Pra você tirar um cara realmente muito bom, assim. Você conseguir um Cristiano Ronaldo, digamos assim. Você vai gastar aí, cara. Ó, eu vou chutar uns 400 mil GP. Uns 400 mil GP fácil você vai gastar. E todo mundo aí que joga sabe que juntar 400 mil GP é demorado pra caralho. É demorado pra caralho. Só pra juntar os 400 mil GP já é demorado. Depois que você vem aqui na casa de leilão e dá sorte dos que dão Cristiano Ronaldo tiverem aqui aptos pra você tentar fazer a compra. Dá sorte de você ganhar o lance deles. Então, cara, é muito baseado em sorte. É muito baseado em você aí perder muito tempo da sua vida dentro do jogo. E muito tempo que você não vai estar gastando jogando o jogo. Você vai estar gastando aqui tentando ganhar as paradas do leilão. Então, você vai estar praticamente olhando pra menu. Se é bom ou se é mau, só o futuro dirá. Então, é isso, cara. Pra mim, a mudança principal que vai fazer o MyClub, cara, modificar muito aqui sobre o que o FIFA Ultimate Team é, cara, é realmente ou facilitar essa casa de leilões, sabe, cara? Fazer com que os leilões sejam fixos, sabe? Na verdade, não é leilão, né? Você bota itens ali. Tá, você quer comprar o bagulho lá, o olheiro. O sistema de olheiro eu acho até interessante, tá? Pra fazer as combinações e tal. Mas o sistema de compra que você tem que fazer deles tem que ser diferente, cara. Porque, como eu falei, ó, pra achar aqui é um inferno. Eu posso vir aqui em busca de leilão? Ah, eu quero só. Ó, vamos lá. Só quero cinco estrelas. Vamos ver os que tem disponíveis aqui de cinco estrelas. Ó, Grécia, Liderança. Vamos ver quantos que tem, ó. Não tem muitos também, se você for olhar a quantidade de pessoas que tem jogando o jogo. Não tem muitos, tá vendo? Ah, não. Ah, tá. Vai aumentando mais? Ah, tá. Então, beleza. Então, beleza. Então, tem bastante, sim. Não sabia que aumentava mais. Deve ter uma porrada. Só que daí, como eu tô falando pra vocês, né? Tá. A partir aqui, vamos ver quantos que tem ali. A partir daqui, ó. Ó, você tem que esperar tempo restante. Uma hora. Você vai dar o lance aqui nesse aqui, que é 50 mil. Você tem que ter 50 mil GP. E você tem que ficar esperando uma hora pra ver se o seu lance não foi batido. E ficar esperando uma hora pra esse lance vencer e valer. E não é pra você comprar o jogador. Porque isso tem no Ultimate Team lá, né? Você dá o lance no jogador e você compra ele direto. Não, você vai comprar um olheiro pra você, talvez, conseguir tirar aquele jogador que você quer. Então, é um sistema, realmente, eu acho muito zoado, muito complicado. Então, na minha opinião, a Konami tinha que dar um jeito de, ou sei lá, bota preço fixo. Ou bota que, tipo, é... Tem um preço fixo de buy now, igual tem no FIFA lá, né? Ou poder fazer com que, realmente, os jogadores consigam, é... Os jogadores, eu digo, quem tá com controle na mão, consiga fazer essas trocas. Fazer, tipo, um mercado mesmo. Só que daí é um mercado de olheiros, em vez do mercado de jogadores. Isso, talvez, seria legal também. Porque daí ajuda você na economia, né? Você tem mais GPs e tal. Então, te ajuda já a fazer algo... A acelerar esse processo. É... Ou coloca de uma vez por todas, pra você poder comprar o jogador que você quiser, utilizando o GP aí. E aí, na minha opinião, pode botar... É... Podia fazer como se fosse... É... Como se fosse aqui um sistema que ele já tem. Aqui, que eu acho muito legal. Tem um sistema de técnicos. Que aqui não são sempre os mesmos técnicos. Eles vão variando. E você pode comprar, baseado aqui no que você quiser. Você pode gastar MyClubcoins, ou você pode gastar com GP. Só que daí colocar, óbvio, numa quantia de GP muito alta. Realmente, pra você ter essa rotação. E daí, seria legal. Tipo, a Konami, ó... A gente tem aqui pra você o empresário da semana. Que você pode tentar tirar o Cristiano Ronaldo ali. Pagando os 25 mil GP. E pode tentar na sorte. Ou você pode vir essa semana aqui e comprar o Cristiano Ronaldo por, sei lá... Um milhão de GP, sabe? Pode botar valor. Eu não acharia ruim botar valor absurdo. Principalmente pelo Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Esses jogadores mais fodas. E botar um preço, assim, absurdo. Pra que a galera possa comprar eles direto. Sabe? Pra você poder, realmente, montar o seu time. E os jogadores mais fracos. Eu acho que seria legal, como aqui nessa aba que tem aqui de jogadores de empréstimo, né? A gente tem aqui como contratar os caras por empréstimo. Às vezes, são caras legais. Por exemplo, aqui o Tadit. Tadit é um jogador divertido de você testar, né? Era um jogador bom. O Shaquille também. Então, sabe, podia ter disso aqui dos caras do Brasileirão. Podia ter disso aqui, sabe, da Semana da Liga Argentina. Igual eles fazem, realmente, com os empresários, né? Com as bolinhas ali que vêm três jogadores. Eles poderiam fazer também desse jeito. Em vez de deixar você comprar só o jogador por empréstimo, você comprar o jogador definitivo. E acabou, cara. Só que daí, de novo, por exemplo, aqui. O Barcos tá 3.400 de GP. Quem quer ter o Barcos, cara, o cara quer ter o Barcos porque ele gosta do Barcos, ele tá disposto a pagar 100.000 GP no Barcos. Aí é a escolha que você vai fazer, entendeu? Pode botar. Eu acho que não tem problema de botar valores absurdos pra incentivar o cara. Mas, pelo menos, você dá a escolha do cara montar exatamente o time que ele quer com muito mais facilidade, com muito mais... Menos demora, digamos assim, né? Você não vai ter que ficar... Meu Deus do céu. E agora... Aí eu peguei esse olheiro. Aí agora eu tenho que pegar outro. Meu Deus do céu. Não, o cara deu leilão mais alto que o meu. Não. Para de dar lance, cara. Não. Meu Deus. Agora eu tenho que pegar outro. Não. Você vai ter um lugar certo pra você fazer. E eu acho que, cara, só isso, na minha opinião, já vai deixar o MyClub muito mais divertido. Porque, por exemplo, pra mim, eu adoro... Uma coisa que eu adorava do Ultimate Team, que eu não consigo fazer aqui, é montar times diferentes. Eu tenho aqui, no meu elenco, até alguns times. Eu tenho aqui esse time que é o time OP, aí o time com tudo bola preta. Eu tenho ali o time que é só 3 estrelas. Eu tenho o time só de jogador ouro e tal. Mas eu não consigo montar o que eu gostar de fazer. Ah, um time da liga inglesa. Um time da liga argentina. Um time da liga brasileira. Eu não consigo fazer isso porque é muito aleatório os jogadores que vêm nos empresários. Então você não tem esse controle, sabe? Então, cara, é isso, cara. Eu acho que essa mudança, bem simples, pra mim mudaria completamente. A galera fala de, ah, porque o Ultimate Team tem o negócio lá de fazer as cartinhas. Como é que é o nome? O SBC. Porque tem o Weekend League. Eu acho que isso aí tudo é balela. SBC, Weekend League, isso aí é tudo balela. O que realmente, a diferenciação, o que faz o Ultimate Team ser melhor do que a porra do MyClub é o fato de você ter a escolha. É você ter a escolha de ter os jogadores que você interessa. Porque o que interessa é isso. Pra mim, o PES é muito melhor que o FIFA no quesito gameplay. E se eu tivesse aqui, nesse modo, uma chance de ter esses times que eu quero, de poder jogar contra outros adversários que também tem os times que eles querem, sabe? Você ir podendo fazer essas coisas com muito mais facilidade do que todo esse trabalho que a gente tem hoje em dia, o jogo ia ser bem mais legal. Você ia ter muito mais adversários diferentes pra você enfrentar e você também ia ter muito mais oportunidade de testar aqui outros jogadores, né, cara? Que é uma coisa que a gente não tem muito aqui no MyClub, infelizmente. É verdade! Mas é isso aí, pessoal. Já falei muito. Espero que semana que vem aí eu consiga voltar já com os vídeos editadinhos, bonitinhos que vocês estão falando. Mas por enquanto não dá, porque eu não tô conseguindo falar muito alto ainda. Hoje tá até um pouco menor minha garganta, mas ainda dói bastante quando eu falo por muito tempo. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, tá? Semana que vem eu acho que já dá. Perdão aí pelos tipos de vídeos que saíram essa semana, tá? Mas doenças acontecem, pelo menos não é o coronavírus ainda, né? Mas é isso aí, pessoal. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha, Maroto, pra me ajudar na divulgação. Não esqueça de deixar nos comentários aí o que você acha dessa minha opinião. Concorda, discorda? Quero saber a opinião de vocês. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, clique no sininho. Por favor, se você puder, se torne um membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, cara. Você não sabe como isso é importante aqui pra que o canal se mantenha. E no mais é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!